Você já parou para pensar no impacto de uma única imagem? Como ela pode persuadir e deixar marcas? Pois é, é o que nós vamos saber agora na dica da Universidade Duas Marias. Vamos conhecer esse poder silencioso mais impactante, onde a imagem pode se comunicar. Olha só! Olá, eu sou a Mônica Valentim, consultora, professora e diretora de cursos da Universidade Corporativa Duas Marias. Você já parou para pensar como a sua imagem comunica? Em apenas 10 segundos, nosso cérebro é capaz de fazer uma leitura do que vê. Como anda a sua imagem? Já se observou? Pensou em algo sobre você? As pessoas ao seu redor olham e leem. Nem você, nem ninguém consegue frear o pensamento do outro. Ao olhar para você, as pessoas fazem uma leitura, pensam algo. Agora diga-me, se você abrisse uma revista de grande importância no mundo empresarial e visse sua imagem, o que você pensaria? Qual seria a sua leitura? Você pensaria que é um grande empresário, bem-sucedido? Como está a sua imagem? O que está transmitindo com ela? Quer saber mais? Nos siga nas redes sociais. Forte abraço e até a próxima! Forte abraço e até a próxima! Obrigado.